A próxima música nós vamos fazer com esta divisão rítmica. O primeiro tempo vai ser um tempo cheio. O segundo tempo está dividido em duas partes iguais. O terceiro tempo, na minha primeira metade, no meu tempo, é uma pausa. No contratempo é o E, é uma nota. E para encerrarmos, no nosso último tempo, é um tempo cheio. No solfejo fica assim. Um, dois, três, quatro. Tá, tá, ga, ga, tá, 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 ga, ga, tá. Vamos agora colocar uma sequência de acordes. Nós vamos colocar o acorde de Lá, o acorde de Ré e o acorde de Mi dentro dessa batida. Essa música vai começar com dois compassos em Lá, um compasso em Ré e um compasso em Mi. E eu volto de novo para o Lá. Vamos fazer? Um, dois, três, quatro. Dez compassos, Ré um compasso, Mi um compasso, um, dois, três, quatro, dois, compasso. De novo, Ré. De novo, Vé. E agora vamos fazer um, dois, três, quatro, dois, compasso em Lá. Um, dois, três, quatro, dois, compasso de novo em Mi. Um, dois, três, quatro, Mi um, dois, três, quatro. Vamos, então, colocar essas duas partes. Um, dois, três, quatro e Ré, um, dois, três, quatro e Ré. Um, dois, três, Mi um, dois, Três, quatro, um, dois, três. De novo, Ré. Um, dois, três, quatro e Ré. Agora vamos fazer um, dois, três, de novo, pro Lá. Um, dois, três, quatro. 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 No exemplo a seguir, nós vamos fazer a nossa balada básica. No nosso primeiro e no terceiro tempo, temos o tempo cheio. No nosso segundo e quarto tempo, vamos dividir nosso tempo em quatro partes iguais. Mas vamos solfejar apenas as duas primeiras partes. Vamos ver como é que fica? Um, dois, três, quatro. E agora nós vamos acrescentar o acorde de Lá, quatro tempos. O acorde de Amém, quatro tempos. Aí vamos colocar o acorde de Sol. Quatro tempos. Depois o acorde de Amém, quatro tempos. E aí fazemos isso duas vezes. Então vai ficar assim. Um, dois, três, quatro. Começou de novo. Ao fazermos isso, vamos passar para a parte B da música. Vamos fazer quatro tempos de Lá, quatro tempos de Mi, quatro tempos de Ré e quatro tempos de Lá. Quando eu volto, novamente. Quatro tempos de Lá, quatro tempos de Mi, quatro tempos de Ré e quatro tempos de Lá. Então fica assim. Um, dois, três, quatro. 3 3 vamos fazer então a parte A e a parte B 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 e você vai identificar, você vai falar assim, olha, essa música eu sei tocar, e aí você vai começar a incluir novos acordes, você vai escutando músicas, você vai identificar com esses padrões rítmicos que nós estudamos, é um aprendizado que vai trazer muitos frutos para vocês, eu tenho certeza que esta é uma base muito legal para vocês que agora querem desenvolver um próximo passo, então eu fico muito feliz de poder ter passado um pouco destes princípios de músicas para vocês, se vocês gostaram deste curso, divulguem para as pessoas que você acha que pode acrescentar em seus estudos musicais, comenta também os ritmos que você mais quer tocar para eu poder fazer um outro curso referente a estes ritmos que você mais gosta, muito obrigado por vocês terem me acompanhado até o final deste curso e nos vermos nos próximos vídeos, um super abraço e até lá!